Oi Vinicius na área, olha só pô, meu pé de tomate está todo florido, só que eu estava achando estranho, porque não está aparecendo os frutos, aí eu conversei com alguns amigos que passaram algumas dicas e agora eu vou testar, o que é para fazer? Com o cotonete, passo aqui uma flor, depois na outra e cuidadosamente esfregando o cotonete nas flores, fazendo a polinização mecânica, isso aqui eu só estou demonstrando, ainda não estou fazendo a forma certa não, e aí vamos acompanhar o avanço do processo e vamos ver se os tomatinhos começam a aparecer, beleza? Valeu! Galera, procedimento finalizado, ficou até uma mancha amarela no cotonete e agora que eu acho que deu certo, vamos ver né, agora esperar, e aproveitar esse outro lado aqui para fazer no pé de pepino Mesmo procedimento, onde tem a florzinha Cuidado viu filhão, diga para ele Então, isso aqui é um, algumas experiências, lembra? O vaso com armadeira embaixo, o vaso aqui que eu já tinha mostrado, para ver como é que está ficando tá, o pepino que está desenvolvendo, pé de tomate e hortelãzinho, ali eu acho que é um pé de melão, as cenouras que eu plantei recente, pé de melão, um tomate e as cenouras que estão brotando, certo? E foram todas plantadas tirando o pedaço da cenoura e enterrando, aqui outro pé de cenoura, ali, aqui é um pé de boldo, tomate, tomate, beterraba, que eu plantei deu super certo, então, fazendo essas experiências, essas maluquices aqui, e aqui o alho, em vez de botar de molho, como muita gente recomenda, eu botei e foi direto, e aqui um pé de tomate e um de melão, na hora que tiver maiorzinho, eu vou puxar ele para o lado de fora. Aqui dentro nesses vasos, melão, não sei o que é isso, vou deixar para testar, beterraba, que foi uma das sementes que nasceu a mais ali, eu trouxe para cá, melão, alface, eu tinha plantado um alface aqui e um aqui, e aqui ia ser um pé de couve, deu errado, couve não brotou. Mais outro melão, na verdade, dois alface, perifilhão, e aqui era o mesmo sistema, dois alfaces e um couve que deu errado. Ia ser o melão, dois alfaces e um couve. Esse aqui o couve já pegou, tá ficando bonitinho. E a mesma coisa nesse outro aqui, com outro couve. Então vamos ver depois que tiver maiorzinho, se eu não planto mais alguma coisa no meio, embaixo. E aqui a forragem verde que todos já conhecem, que eu sempre botei para as galinhas. Beleza? Valeu!